Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Desde a água levada pelo rei Ezequias para salvar a cidade de Jerusalém até o batismo com a água de João para a remissão dos pecados, a mão de Deus tem trabalhado em nosso mundo. Descobertas de Israel Estamos diante de um dos lugares mais antigos na história da Bíblia. A palavra fala disso aqui. João Batista deu início a seu ministério. A palavra de Deus diz que Jerusalém é a cidade de Deus. Esse lugar é onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, andou. A verdade é o que a palavra de Deus diz que é. Isso foi confirmado bem aqui na Cidade de Davi.